Olá seja muito bem vindo a mais uma vídeo aula hoje nós iremos editar aqui a nossa barra lateral do site no vídeo anterior a gente editou essas páginas essas capturas aqui no nosso site e hoje a gente vai dar uma olhada aqui e eu vou te dar umas dicas sobre como deixar sua sidebar no seu blog então vamos primeiro em widgets e barra lateral vamos dar uma olhadinha na nossa barra lateral para começar esse pesquisar eu acho que é uma ótima ideia você deixar ele realmente aqui na barra lateral e mais alguma outra parte do site no caso ele já fica aqui e aqui a gente vai deixar que a gente vai então editar essa parte aqui nós vamos colocar mais para baixo prefiro que deixe mais para baixo porque a gente vai aproveitar melhor aqui essa parte afinal essa parte primeira que da sidebar é onde as pessoas mais olham mais clicam a gente tem que saber aproveitar essa parte vamos ver os tópicos recentes os tópicos recentes é realmente uma boa ideia você deixar aqui assim o visitante ele pode assim que terminar de ler um artigo ele vai e clica em um outro artigo tal ou então você também pode colocar os ativos os artigos populares seus sites né colocando aqui o épico pop o épico pop é bem bonitinho e fica também bem legal para o seu site ficou aqui embaixo caso então vou deixar ele é mais para cima bom e antes da gente continuar fazendo essas configurações eu vou falar um pouco sobre o que está aqui mesmo né os tópicos recentes então a gente já colocou os artigos populares então os tópicos recentes eu vou tirar quanto aos comentários eu também não acho muito legal deixar os comentários aqui mas tem pessoas que preferem assim eu eu prefiro que não fique assim desse jeito os arquivos também os arquivos eu prefiro colocar eles no rodapé do site ou em algum outro lugar mas não na sidebar as categorias a gente vai fazer elas de uma maneira diferente a gente vai fazer aqui que nem esse site colocando desse jeito assim para ficar ainda mais bonito design do nosso site então eu vou excluir porque a gente não vai conseguir fazer esse design aqui com essa essa caixa de categorias então que não sobrou aqui foi isso ea meta a gente também tem que excluir a meta pra que ninguém vem aqui tentar entrar no nosso site tal vamos remover isso bom a gente acabou ficando aqui com quase nada mas se preocupa não a gente vai começar a editar isso aqui agora mesmo é o primeiro eu acho legal deixar o épico autor né porque aí vai ficar quem é o autor do site vai ficar aí a sua imagem de uma maneira bem legal vamos ver como é que fica é que eu vou ficando aqui pra baixo né vamos agitar aqui você pode personalizar colocar o seu nome no caso ao invés de colocar sobre o autor e colocar uma introdução que sobre você pode é colocar uma introdução do texto assim que vai levar para uma página sobre que vai falar mais sobre você ou você pode só colocar uma introduçãozinha e linkar né esse botão que vai aparecer aqui para alguma outra página eu vi um site que quando clicava aqui em saiba mais ele ia para o canal do youtube da pessoa então também é uma opção legal e pra isso a gente tem que vir aqui né no botão e colocar o link que você quiser pra onde ele vá então é mais eu vou clicar é sempre bom deixar marcado abrir uma nova janela a gente vai sobre o escrever aqui as cores eu acho que não é necessário fazer isso não que ele já tá legal de acordo com o padrão aqui do site aqui você pode colocar se você criar uma página sobre ou você pode colocar uma rede social uma outra coisa eu vou deixar em branco aqui porque eu não configurei nada ainda sobre isso e aplicar ai ficou faltando a imagem também isso é muito importante né o outro essa imagem não vai não vai ficar legal então vamos selecionar uma imagem a imagem vai carregar aqui e você pode editar ela para que ela fique de acordo aqui com o que está escrito né pra gente deixar em 200 por 200 pixels apesar de ela também está bem uniforme digamos que ela não esteja é com um padrão aqui né e esteja tipo como um retângulo um triângulo ou não sei como é que vai estar sua imagem aí você pode editar no próprio wordpress tá salvo então vamos voltar lá selecionar essa imagem usar essa imagem vou deixar em full não sei como é que fica aí ficou bem legal agora a gente pode ir adicionando outras coisas no nosso site que eu acho bem bacana por exemplo um banner né se você quiser colocar um banner ou alguma imagem que vai levar para algum outro lugar do seu site também é uma boa ideia e a gente faz isso pelo web com imagem no caso a gente tem que ir lá selecionar a imagem né enviar um arquivo do banner ou da imagem e colocar o url para onde ele vai ser direcionado quando clicar você pode colocar aqui as suas redes sociais adicionar o facebook depois adicionar o twitter o youtube também google plus twitter google por youtube vamos ver como é que fica então fica bem bonitinho assim ó ou você pode colocar isso aqui no rodapé também é uma boa opção e depois configurar as cores bom é no geral a mesma coisa sempre é só você ir configurando as cores de acordo com a sua preferência aqui o menu personalizado é onde a gente vai adicionar depois aqui em cima né no menu aqui em cima e talvez até no menu no rodapé então depois a gente vê isso e dá para dar uma boa explorada nisso aqui bom lembra que eu falei que a gente ia fazer algo do tipo assim com as categorias do nosso site então para fazer isso a gente precisa clicar aqui no app com páginas no app com páginas a gente vai criar as páginas do nosso website e elas vão aparecer aqui aí a gente vai dar um nome para elas no caso está about aqui vamos colocar about também só para você ter uma noção como é que vai ficar e aí você vai escolher um ícone vai copiar o ícone e vai colocar aqui about no caso a gente pode escolher algum outro ícone que tem a ver com o autor algum ícone que tem a ver com alguma coisa como aqui né nutrição, tem uns garfinhos, fitness, uma bicicleta, receitas e mindset que é a mentalidade então aí você edita aqui edita as cores também aí se você quiser adicionar alguma outra você também pode fazer isso só que no caso se você for adicionando por aqui né eles vão ficar com a mesma cor e eu acho que isso não é muito legal eu acho que ou você coloca cores diferentes ou você coloca tons diferentes da mesma cor do mesmo tipo de cor como aconteceu aqui ou ainda como no review de blog que tem aí várias outras cores então a gente vai fazer o seguinte a gente vai adicionar vários épicos e páginas e configurar cada uma delas aí a gente vai poder pegar aqui e mudar a cor vai ficar bem legal só que pra isso a gente tem que voltar no blog e criar páginas de acordo com as categorias que a gente quiser fazer no nosso site no caso do blog da simpatia eu vou criar uma página com o tema de alegria né alegria vamos adicionar uma outra página que vai se chamar de gentileza publicar também amor não sei né vamos parar por aqui já tem três então tá bom então só vai publicar aqui pra poder atualizar e a gente configurar melhor isso widgets bala lateral com páginas vamos voltar lá nas páginas pra olhar e a gente já pode pôr a alegria aqui e também colocar um nome mais legal e a gente escolhe aqui alguns algum ícone pra ficar mais bonitinho heart tem um heart tem esse heart aqui coração tem esse coraçãozinho também bonitinho vamos copiar esse coração pra pôr no nome né no caso e alegria alegria é um smile mesmo gentileza deixa eu ver alguma outra coisa gentileza pode ser duas pessoas juntas ou mais de uma né porque a gentileza depende de você tá fazendo algo bom para outras pessoas ou a maneira como você trata alguém então precisa ter alguém né grupo aqui grupo primeiro eu vou usar lá o nosso da alegria que é o smile e eu vou adicionar uma outra aqui pra gente full gentileza vamos lá pegar o copiar group vamos aplicar fechar pra você ver e bom ele ficou com todas as cores iguais porque a gente utilizou o mesmo então sempre que você utilizar o mesmo ele vai ficar com as cores iguais agora se você quiser fazer diferente tem que fazer assim uma outra colocar a página vamos aqui a gente colocou alegria depois amor então vou pôr amor aqui e deixa eu copiar de novo aqui amor pop a heart então a gente vai no caso nós mesmos temos que mudar a cor aqui digamos que a gente vai colocar uma cor mais ou mesmo mudar né a cor de fato pra um vermelho tom aí tem a ver com o coração e aqui eu vou excluir esse amor vamos ver como é que fica tem que clicar em ligado aqui senão ele não vai ligar e vamos colocar abrir uma nova página tá sempre abrir uma nova página ficou bem bonitinho apesar de bem chocante também esse ponto tô arrumando a alegria arrumando os outros rapidinho pra gente ver como é que fica ficou bem forte essa cor aqui E ele foi para a página da alegria É o seguinte, no próximo vídeo Eu estou fazendo essas edições aqui Mas no próximo vídeo eu vou te mostrar Como realmente fazer essa página Ir para a categoria Porque isso é uma coisa um pouquinho complicada Que eu mesmo quebrei a cabeça do grano Para tentar descobrir como fazer isso E a gente vai baixar um plugin para fazer isso E no próximo vídeo eu vou mostrar como fazer isso Beleza? Vamos só terminar a edição A gente pode pôr um tom mais escuro mesmo Pronto, assim ficou aparecendo bem melhor Vou colocar a alegria por cima A gentileza agora Faltou só a gentileza Vamos para o lateral Tem que botar uma mulher por páginas Copiar Gentileza O que grupo pode ser? Poderia ser que tipo de cor para representar um grupo de pessoas? Ah, não sei Eu vou deixar verde mesmo E veja como ficou realmente bem mais bonito Colorido o nosso site O design agora está ficando uma coisa excelente No próximo vídeo a gente vai falar como realmente direcionar essas páginas para a categoria do nosso site Para isso a gente primeiro tem que criar, lógico, a categoria aqui né Vamos em posts, categorias E a gente vai criar cada uma dessas categorias Recomendo que você faça assim no máximo 5 ou 6 categorias Para que não fique um monte dessas coisas aqui Porque por mais que seja legal, o excesso acaba estragando tudo Então sem excessos aqui, valeu pessoal? Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai criar a categoria Alegria A gentileza E o amor E depois a gente vai baixar um plugin para poder fazer com que isso seja direcionado Depois de você ter feito as páginas especiais Escolhido as suas categorias do site Você vai lá e criar as suas categorias E aí a gente vai baixar um plugin Que vai direcionar a sua página para a página da categoria Porque aí, quando clicar em Alegria Ele não vai entrar aí na página da Alegria Que não tem nada a ver com a categoria em si A gente vai estar vendo isso no próximo vídeo Eu espero que você tenha gostado desse vídeo Curte aqui embaixo o vídeo Se inscreve no canal E compartilha, comenta se tiver alguma dúvida Eu realmente agradeço por você ter ficado aqui comigo Eu vou deixar os links aqui embaixo No caso do tema épico Ou de qualquer outro link que apareceu aqui Para você estar visitando e olhando por si mesmo No seu próprio computador E muito obrigado por ter ficado comigo até aqui E até a próxima